Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3 Estou voltando aqui pra fazendinha de Irau Cidade de Irau alguma coisa? Acho que é Irau mesmo, né? Não, cidade de McNeil A região que é Irau Legal Mas enfim Eu tenho que Falar com o pessoal Falar com o pessoal do INC Vai ter mais tigre aqui Acho que agora entendo Porque Rei odeia tantas pessoas O benefício está por trás, certo? Você não precisa Me contar Você não busca vingança Como rei? Não, ok Entendo Acho que as coisas saíram do controle Vamos ver se usa-se seu poder Hihihihi Que cena gostosa E isso é coisa que não se vê na minha cidade Senhor McNeil Você foi considerado culpado de contrabando Em nome do rei de o índio Eu tenho a honra de prendê-lo Não, você entendeu tudo errado Não fui eu, sério Sabemos Sabemos algumas coisas de seus amigos Bally e Sander Aqueles que trabalhavam para a organização Que você nos contou Mas eles Morreram, certo? E aí Gar E médium Que que Hã? Hã? Eles? Eles? Meu Deus O que? Há quanto tempo Este é o Prefeito infame, né? Poderíamos ser capazes de falar um pouco Sobre a organização Mas primeiro Eu acho que você deve Mandá-lo para o índio sem demora Certo Gar Retornem ao castelo E levem o senhor McNeil com vocês Agora? Essa música é muito boa Essa música é muito boa Agora Me diga O que aconteceu? Hum E foi isso que aconteceu Hum O poder da Brood Médium Não sei o que dizer E é tudo tão grande Eu só percebi Enquanto lutava Com os dragões Por Quase 500 anos Eu ainda sei Quase nada Sobre eles Claro Média é o único Que tem a Curiosidade de saber Sobre eles Certo Média? Entendo Vamos nos concentrar Em assuntos Mais urgentes Ok? Não me deixe de fora E essa Sin City É a sede Dessa gangue Nós devemos Verificar isso Não importa o quanto Pensar sobre isso Nós não iremos Descobrir nada Sobre a Bruja Apenas parados aqui Então devemos Cuidar da questão em mãos A investigação Então Vamos em frente Você sabe Eu até Sin City Certo? Ei Nina Voltou para o grupo Oi vaca Eu vou deixar o lugar Com o Midas Ring Já que ele é lerno Eu vou deixar o lugar Ou como é que eu saio daqui? Ih eu estou preso Vou virar boi Que ele já é lerno Já é mais lerno Que todo mundo Já que todo mundo encontra Que isso Ah Falando nisso Não se preocupe com o Mcnale Não importa o quão forte Esse tigre é Ele não será capaz De entrar no castelo Ih carai É o que veremos Agora vamos voltar lá Para o Mapa Mundi Que ai Depois Segui em direção A Sin City Porra É um caminho longo Né cara Mas É um caminho Que deve ser feito Ah Eu tenho que entrar Em algo Porra Só porque eu não posso ir para a direita Ah O pior é que esse Lugar aqui Esse Monte Levitt Eu tenho que atravessar na canela Eu tenho que evitar Eu tenho que evitar Batalhar na verdade Porque Ah Ah não Tá certo É que eu tenho que voltar A Lina tá quase subindo de level Se aparecer muito monstro Eu vou fugir Dois 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 Tá ok Porque o que acontece É Aqui perto Eu não tinha ido Porque eu não tinha pensado Porque eu não tinha pensado nisso ainda Eu acho Nossa depende muito de qual 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 mestre ali na ataca Eu não lembro qual mestre ela tá Ataco em grades Ah só botei ela para grades Porque eu não tinha onde colocar ela Agora que eu lembrei disso Porque o que acontece Aqui ó Vindo nessa casinha Tem a casa do maluco Já ó Conhecido da gente Não muito tempo Não Tem bastante tempo na verdade Então Eu lutei contra ele Na luta lá dos campeões No campeonato Antes de lutar contra O Bario e Sander É O Emitai Última vez No torneio dos campeões Eu era conhecido como O poderoso Emitai Mas Para meu azar eu perdi Pois Lutei uma partida Com algumas crianças Que tinham amigos Como reféns Agora Não tem dinheiro Para pagar a hipoteca Dessa Maravilhosa casa E seus móveis Como estão Gostaria de fazer um acordo Se me der 10.000 zen Eu ensino Todas as minhas magias O que acho Não era 5.000? Tá bom né Uau É realmente 10.000 zen Nunca pensei Que eu iria Tudo bem Um acordo é um acordo Eu ensinarei tudo Que eu sei Certo Certo Então agora Alina é meu pupilo Há mais alguém Que gostaria de estudar comigo? Não Quem sabe Uma outra hora Vou ver o que tem aqui embaixo Se eu não me engano Ele ensina umas paradas maneiras Muitas paradas maneiras Mas Porra 10.000 é muito dinheiro Eu acho que só Foi 10.000 Porque eu tenho 10.000 Se eu tivesse com tipo 7.000 E aparecesse Para eu pagar 5.000 Eu acho que é 5.000 o preço normal E tá pior Desgraçado Agora eu tô com quanto de grana? 2.000 Agora eu tô com quanto de grana? Que merda Bem Agora vamos em direção a SimCity Pra cá Só que antes de ir a SimCity Eu vou dar uma campadazinha aqui Bonita Pronto Tudo certo Tudo salvo Tudo bonito Eita O que está acontecendo na cidade de SimCity? Algo não parece certo Algo errado não está certo Esse cheiro É sanduíche É sangue? Tá Não precisa nem falar com todo mundo Pra saber que o tigre veio Estraçalhou geral O tigre veio e nos atacou Ele disse que queria o chefe O chefe fugiu daqui a tempos Ele deve ter ido no checkpoint ao norte Opa O de painting Essas merda aqui tem alguma coisa que presta? Descontar bandista de merda Porra Nem item pra me dar Que cara tinha Um tigre Deve ser o rei Ele Desistiu do McNair Veio até aqui Ele ainda está tentando se vingar Pelo que aconteceu E não Te proteger Mas Qual o seu objetivo em fazer isso agora? Se ele matar o chefe com um agente Vai poder interrogá-lo? Vamos lá Vamos lá Agora saí de SimCity Vamos para Checkpoint Que não é muito longe daqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui Ah não Aqui é na online Fui totalmente errado Foi mal Vamos ver 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 De SimCity O grande poderoso Mikibar Certo? Bem Bem Então Você sabe o que vai acontecer se mexer comigo Certo? Vou ignorar o que você fez em SimCity Contando que para o seu pequeno jogo agora, ok? Eita Foi o que seus homens falaram antes de Quando foram Quando foram me matar Pois fomos longe demais em nosso jogo Mas infelizmente Eu ainda tenho um coração de criança Eu não sei quando devo parar Mad, pensei que você poderia aparecer Se eu fosse forte como sou agora Talvez eu poderia ter salvado o tipo Mas nunca quis ferir alguém Por isso que eu me segurava Brincando de ladrão Com medo da minha própria força Eita Escolha o grupo que ajudará a proteger Ei Eu vou com a Nina mesmo Eu vou com a Nina mesmo É de ataque e o Ryu na frente Com medo de machucar? Você é um tiro e comedor de gente O poder foi dado por Deus Para usarmos como quiser Use-o para fazer sua vida melhor Como eu Mad, hã? Você é o pirrado que matou o Bale e os outros, não é? Boa! Eu posso acertar todas as contas agora Agora Ihhh Começamos mais uma boss fight Tá, a Nina vai começar como? Como que ela vai começar? Não passa nada Não, você usa isso depois Usa primeiro o Meditation O médium usa o Hazelad É, não é tanta vida Porra Já começou já virando doideira Já envenenou geral Já envenenou geral Porra Nina Usa Influence nele Mede Não, usa item Não, usa item Uh, boa Se você não usar Influence Tem chance de Ele acabar atacando vocês Se você usar Aí Ele só vai mirar num objetivo Até esse objetivo morrer E aí Usa shield agora Mede Já está pronto pra virar bichão Nem sei que eu vou usar, acho que vou de Thunder mesmo Minha lógica é Raio faz luz Luz Ele parece ser meio trevo Então luz é bom contra trevo Então vou usar raio Usa Thunder Claw O que que eu ia botar você Ah Como os dois estão batendo pra caramba Vou usar ela pra deixar o pessoal morrer na boca Porra 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 Mas ele vai resistir pros próximos golpes ou pros passados Vou só atacar normal então e tentar diminuir de novo Porra Ah Então usar Negócio de Elétrico foi uma Péssima ideia Pra eu mexer em mais defesa É A defesa dele funciona melhor pra Raio do que pra golpe normal Mas então Vou tentar usar o Millionaire Que esse golpe é muito bom Psss Ai Ai Aí Não, 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 não. Não morre, boa, 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 boa. Agora Ryu volta a ser humano, humano envenenado. Sou envenenado. Gosto de Double Ball mesmo. Ai. Tomara que o Quake dele seja uma merda igual o Quake da mão. Não foi uma merda igual. Porra, foi muito bom. Que cagadão, que cagadão gigantesco. Usar multivitamin. Agora só vai usar Quake, né? Viu que funcionou bem. Tem 3 amoni. Vamos ver se vai dar certo. Ah, ele chamou toda atenção pra ele. Tô me recuperando de pouquinho em pouquinho. Eu tava me recuperando. Ah, matei. É, ninguém queria estudar XP não. Porra, XP é pra caramba. Tá. Inteligência aumentou 7, muito bom. Feliz agora, Tigre maluco. Tigre maluco é muito bom. Esse poder é para se livrar daqueles que ficam no seu caminho. Que pena. Mas quem você está procurando, Bar e Sander, já foram mortos por aquele garoto ali. Uhhh, foi uma batalha emocionantíssima. O poder da Brude. Você está dizendo que você usou neles para nos vingar. O que você usou neles para nos vingar? É isso, Médio? O que tenho feito, então? Significa algo, Médio? Mesmo agora, sem sua ajuda, eu acho que eu não teria ganho. Obviamente, você já começou a batalha morta. O que você acha? Por que nós não vamos pegá-los? Vamos pegar os tolos do vilarejo de Neckneil que fizeram isso a nós. Com o seu poder, nós mataríamos todos rápido, hein? Parado! Em nome de Windia, não vou permitir você fazer isso. Eu estava brincando. Desde que Médio me bateu na Ugly Hold, eu percebi que não seria capaz de fazer isso. Eu pensei que usando o meu poder, transformando em um tigre, eu seria mais forte que tudo. Mas, no fim, eu nem conseguia controlar meu poder. Tudo que fiz foi correr e atacar as pessoas em volta. Mas, machucar as pessoas não é seu poder, sim? Se esse é todo o poder da Brood, baseado no que é baseado em... Eu não hesitaria em exterminá-los. A Brood lutou uma guerra e quase destruiu o mundo. Não é esse o poder que Mikba estava falando? Provavelmente. O mesmo poder de morte e destruição. Apenas em uma escala muito além da sua ou da dele. Quantas vezes eu vou dizer isso? Mad não vai destruir o mundo ou algo do tipo. Por que tal poder existe? Esse poder perigoso no mundo. Agora que a Brood foi destruída, o único poder... O único que poderá responder é nosso Deus. Então é por isso que falaram com Deus? Você não está brincando, certo? Tem algumas perguntas também. Por que as pessoas como Mikba e eu temos nosso poder? E é isso aí! Rei se juntou ao grupo, escolha 3 membros... Qual o level do Rei? 20? Aí, está o mesmo level que em geral. É preciso que eu vou ficar com o Gar... É... Não, mas eu tenho que botar você para dormir primeiro. Então... Vou ficar assim. Mas enfim, vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou estar seguindo minhas aventuras com o Rei. Agora eu posso passar para a Real Road. E vamos, acho que, de encontro com a Momo agora. Então até o próximo episódio. É nóis!